Tudo pode acontecer, não pare de sonhar Você vai se surpreender, desejos vão se realizar Acredite, o momento é agora, o lugar certo é aqui É a cidade onde você mora, ama, trabalha, sorri Uberlândia se renova, convida você pra viver Ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer Ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer É tempo de paz, esperança e união para tudo de bom que podemos fazer em 2023 O melhor ano novo, a gente faz junto